Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, nesse final de semana aconteceu a última etapa do Superdifte Brasil. Segunda etapa aqui em Piracicaba, no autódromo do ECPA. E hoje a gente está aqui ainda porque... Bem, na verdade está só a gente e alguns pilotos que deixaram o carro. Quem acompanhou o final de semana sabe que a gente teve diversas dificuldades no carro. Um projeto que foi feito em apenas um mês e meio, um projeto turbo, uma coisa muito grandiosa que a gente fez num tempo recorde. Infelizmente o carro não estava 100%, ele estava apagando e eu não consegui completar nenhuma volta, vamos assim dizer. Eu consegui fazer uma volta na classificatória e nas batalhas o meu carro apagou em todas as vezes. Vou ser sincero, foi bastante frustrante para mim. Não por ter perdido, não por não ter conquistado um pódio. Eu fiquei triste porque eu só queria ter andado com o carro, né? Eu só queria ter mostrado para a galera que o carro estava funcionando, que o carro estava muito bom, muito gostoso de dirigir. Mas infelizmente o público que veio aqui e as pessoas que assistiram pela internet, acho que não entenderam muito. O carro ele apagou diversas vezes, em alguns momentos apagou no meio da curva, eu fui reto. Então acho que a galera ficou tipo, o Bruno é muito ruim. Acontece, essa etapa teve diversos pilotos que nem disputaram, mano. Foi bem triste, aconteceu vários problemas nos carros da galera, mas a gente tentou fazer de tudo. Chegou na hora, não conseguimos. Mano, o negócio estava tão zicado que até o João Barion teve problemas com o 370Z dele. Ele não participou da etapa. Ele conseguiu se classificar, porém o carro apresentou problemas. Então, eu venci dele, né? Só que tipo, de W.O., então não teve graça. A rivalidade continua, a gente ainda vai fazer uma boa disputa esse ano, tenho certeza. Turbo contra turbo, 350 contra 370, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que ele vai arrumar o carro e vai para a próxima etapa com tudo. Vocês sabem que ele tem um Mustang também, porém o regulamento não permite que ele troque de carro durante a etapa. Como ele já tinha feito uma volta de classificação, não é permitido. Se ele não tivesse feito nenhuma volta, ele poderia ter trocado de carro. Ele poderia ter usado o Mustang, o Camaro que ele tem. Mas como ele já tinha feito uma única volta, o regulamento não permite essa troca. É meio triste, mas o regulamento é assim para todo mundo e é assim que tem que ser. Mas é isso, faz parte. E hoje a gente ficou aqui no ECPA justamente para a gente tentar identificar o que aconteceu no carro, mano. Foi muito estranho. Várias pessoas, vários preparadores que estavam aqui no dia olharam o log do sistema, olharam os gráficos e ninguém conseguiu achar o erro, mano. A gente ficou todos os dias do final de semana, sexta, sábado e até mesmo no domingo tentando procurar o que estava acontecendo com o carro. Ele estava simplesmente apagando. Eu não entendo nada, então eu não pude nem ajudar, mas o Hans quebrou a cabeça. Então hoje a gente veio aqui no ECPA para a gente tentar encontrar o problema e então solucioná-lo. Miguel está vendo os negócios aí, mano? Olha, só para vocês entenderem como que funciona. Olha esse gráfico aqui. Cada coisa é tipo aceleração, rotação, são várias informações que eles conseguem ver em tempo real. Só que, mano, é muita coisa, é muito detalhe. O carro ficou pronto em pouquíssimo tempo, então a gente não teve esse tempo de estudar tudo direitinho. Agora que já acabou o campeonato, já acabou a pressão, tudo já aconteceu, já é passado. A gente está com a cabeça fria, está mais relaxado. Então a gente vai poder olhar com mais calma, com mais carinho, sem ter aquela pressão de ter que fazer funcionar para o carro andar, para a gente poder competir. Agora, a próxima etapa é só daqui a um mês e meio, que a gente vai ter todo esse tempo para poder acertar o carro. E aí, Hans, trabalhando aí no mapa do carro, acha que achou o problema? Cara, eu acho que eu achei o problema, cara. Isso aqui é um mundo totalmente novo para mim, cara. O drift? O drift, o carro e o piloto. Sempre quando a gente monta um carro, a gente monta de acordo com o piloto. E eu não previ uma coisa, eu não previ certas coisas da sua tocada. Eu não achava que o drift chegaria em uma rotação tão baixa. Então eu acabei fazendo uma correção numa rotação baixa, que na verdade não foi o suficiente. Então quando você ia fazer uma troca de marcha, ou quando você puxava o freio de mão que caía a aceleração do carro, ele entrava em conflito uma parte do mapa, do mapa de injeção que eu tinha programado. E por eu não ter consciência disso, acabava bagunçando o mapa. Resumindo então, a gente não teve tempo de analisar todos esses dados. A gente estava procurando o erro num lugar diferente, onde não estava. E talvez até a opinião das outras pessoas, dos outros preparadores, confundiu mais ainda o que estava um pouco até óbvio. Exatamente. Na verdade, cada preparador tem a sua experiência, só que cada preparador preparou o seu carro. Então é difícil, por exemplo, eu chegar para um carro de um outro preparador e tentar dar uma opinião num defeito, só que eu não sei nada do que ele fez no carro, entendeu? E eu estou acostumado a montar carro também para, tipo, pé no fundo. Pé no fundo, meio pedal, pé no fundo. Meio pedal, pé no fundo a todo momento. Não uma coisa muito mais suave. E a sua tocada é algo surpreendente, porque você é muito suave na tocada. Então eu analisei os vídeos dos outros pilotos e eu não imaginava que a gente chegaria nesse parâmetro. Por quê? Casou o motor forte, casou as turbinas. O projeto deu tão bom que deu ruim, entendeu? Exatamente. Bem, o Hans está fazendo esses últimos ajustes, ele acha que encontrou o problema. A gente vai para a pista, vamos ver se o carro melhorou, se o carro não vai apagar. Hoje está um dia chuvoso, então a gente não vai conseguir ter o carro 100%, sentir a força dele, porque a pista está molhada, a pista está bem escorregadia. Mas a gente vai conseguir brincar e, principalmente, se o carro não vai morrer, mano. Porque é isso que aconteceu. O carro estava muito bom, estava muito gostoso de dirigir o final de semana inteiro. Porém, ele estava morrendo. E aí não adianta, né, rapaziada? Se o carro morre no meio da volta, acabou, já era. Não tem como. Galera aí, vamos dar uma volta na pista. Vamos ver se está tudo certo com o carro. Vamos ver se não vai apresentar mais um problema. E vamos aproveitar para treinar, né, mano? Que eu não consegui fazer isso no final de semana. Vamos ver. E vamos ver. A pista está meio molhada, meio seca. Então tem hora que escorrega, tem hora que não. É meio engraçado. Mas é isso aí, estamos pegando o jeito do carro. Top, mano. Top demais. Top demais. E aparentemente, sem problema, o carro não está morrendo. Muito da hora, mano. Muito da hora. E aí, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Muito, muito louco mano, muito, muito da hora Top, top demais Top demais Vamos voltar pro Fox agora Pra gente analisar Ver o que aconteceu Ver se tá tudo certo com o carro Ver se o problema sumiu É isso aí, gostei demais Andei, né, consideravelmente O carro não morreu, não apagou Durante todo o final de semana Isso não aconteceu Eu não tava conseguindo andar desse jeito Mas é isso aí, bora lá ver como é que tá o carro Errou Errou Não importa que a gente ainda tem mais um mês e meio Aí até a terceira etapa do Superdifit Brasil A gente vai ter tempo de acertar o carro Vai deixar ele filé Tem muita coisa pra fazer, a gente sabe que tem muito detalhe Muitas coisas no carro precisam ser feitas até lá Então a gente vai se empenhar ao máximo Pra deixar o carro 100% na próxima etapa Nessa etapa, eu sabia que o carro não tava 100% Mas eu só queria que ele andasse Eu só queria que o carro rodasse Pra eu poder sentir ele, poder participar do campeonato Não deu, mas na próxima com certeza A gente vai vir com tudo Várias coisas que a gente precisa fazer pessoal Por exemplo, preciso botar um banco menor Esse aqui ficou muito largo, não ficou confortável pra mim Mas gostei muito do banco, acabamento muito top Só não é o meu tamanho Preciso de um tamanho menor Esse aqui provavelmente eu vou jogar pro lado de lá E vou fazer um banco de carona Precisamos também fazer um corta-fogo aqui Que é tipo uma divisória Pra não ter contato Já que o tanque de gasolina tá lá atrás Então imagina se tiver um vazamento Há risco de o fogo espalhar pra dentro Freio de mão em drag Que eu também quero fazer alguns ajustes Esse aí não tá 100% Eu vou botar outro E a gente tem que fazer acerto de suspensão E também o acerto do carro Tudo isso a gente não teve nem tempo de fazer Foi muito corrido A gente tentou rodar com o que dava Pra suspensão a gente vai medir o peso do carro De cada roda individualmente Pra equilibrar Do jeito que tá muito provavelmente O lado direito talvez esteja mais pesado O carro não tá equilibrado Isso influencia muito Vocês não tem ideia Então a gente vai colocar na balança Às vezes vai jogar a bateria mais pro lado Mais pro outro O carro tem que ficar 100% equilibrado E também a questão da injeção Mano, tem muitas coisas pra fazer ainda Pro carro ficar redondo Hans, qual que é o próximo passo aí Pra gente melhorar a injeção do carro? O próximo passo agora É o fazer o mapa completo, né? Eu tava fazendo pelo mapa simplificado Pra poder conseguir fazer o carro caminhar E o carro andar E a gente conseguir ter parâmetros Pro mapa completo Então agora que o carro tá andando Então a gente vai começar a trabalhar O acerto de fato do mapa completo Então se a gente já demorou um tempo Pra poder acertar A gente demora mais ou menos esse tempo Agora pra até finalizar o carro Mas com as voltas que eu dei Esse final de semana Tu conseguiu ver a minha tocada Aí sim vai ter noção do que precisa fazer, né? Exatamente Porque antes nunca tinha andado comigo, né? Nunca tinha andado com o carro Nunca tinha andado do lado Não conhecia direito a minha tocada Então dessa vez Tu já conseguiu pegar todos os parâmetros Pra fazer um acerto perfeito Foi uma novidade muito grande pra mim Então você vai Eu vou fazer dois mapas agora Você vai andar com os dois mapas Eu vou cruzar os dois E eu vou fazer um mapa final pra você E a gente vai trabalhar em cima desse mapa Mas a gente precisa de mais tempo de pista Pra eu poder acertar o carro E deixar o carro 100% Demorou então? Mano, obrigado por tudo Vamos trabalhar duro Próxima etapa Tamo junto Hans, Bruno Barr Lá em Londrina Rapaziada, então é isso A gente vai finalizando o vídeo por aqui A gente vai continuar trabalhando no acerto do carro Mas a gente vai se concentrar Em fazer o carro ficar cada vez melhor Então eu vou deixar um pouquinho A câmera de lado Pra gente focar em acertar o carro Se tudo der certo, rapaziada A gente vai gravar alguns vídeos aqui também no ICPA Tá o Greg Ferreira, o Diego Iga Tem muita gente bacana aqui O Tiaguinho Romano E a gente vai aproveitar esse dia Se o carro ficar 100%, mano A gente vai gravar uns vídeos juntos Então já fica ligado aí no canal Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo E rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo Mano, não esquece de deixar o like Incentivar a gente Ajuda demais a gente Continuar fazendo esses vídeos pra vocês Então é isso Eu sou Bruno Barr Vou ficando por aqui Fui! 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 Tchau!